Música De Nova Itarana Entidade representada da Prefeitura Municipal de Nova Itarana Data de fundação, 20 de julho de 2010 Em Derezo, Praça João Soares, em número centro da cidade de Nova Itarana Presidente, Udenilton Blancheis Regente, Márcio Murilo Zerqueira Vice-regente, Volta Oliveira Estudou o primeiro presidente, Volta Oliveira Número de componentes, em 20 de trânsito Conforme a 38, total de 62 componentes Trabalho para o gráfico feito em conjunto Dinos Pedra campeã invicta em 2016 Agradecimentos Adeus pelo nome da vida Ao defeito Antônio Beguino E que a Unique Travacendo A Secretaria de Educação de Nova Itarana Traze um som Que faz a gente feliz Com vocês Rana de Nova Itarana Em Gil Caio Rana de Nova Itarana Aplausos 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 Boa noite com a missão de jogadora, boa noite com o Mico Presidente, essa é a Fada, uma banda com um pouco mais de 3 meses de ensaio, a gente ta reformulando o novo grupo. Vamos executar duas peças musicais, essa é a primeira em Go Rock. A segunda peça é o passos dos anos 70, Karen Stovic. que ficou durante um ano nas paradas. Peço permissão para a gente perguntar o seu número de vitórias. Permissão conseguida! A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música